Comenta, curte, se inscreve para fortalecer o nosso canal aí galera, para que a gente traga coisas novas aí, conteúdos novos né, a gente está em precisão de motivação para poder trazer aí novos conteúdos, ok? Então, comenta aí no vídeo aí que jogo vocês iam querer ver aqui, a gente jogando. E aí, dependendo do jogo e do nosso alcance com o jogo, a gente traz aqui jogando para vocês acompanharem com a gente, ok? Futuras lives aí, se Deus quiser, a gente vai trazer aí futuras lives. Corre. E aí galera, está gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau!